Jairinho Tocha Hoje é seu aniversário, meu bem Mais um ano pra você, dois parabéns O bolo tá ali em cima, tem sabor de caos Recheio de mentiras Mais uma vez quebrei a cara como fui tão besta Por isso o tema dessa festa hoje é a tristeza Luto ao nosso amor, que você matou Um hotel sem estrelas Pode soprar e fazer teu pedido Pede pra ele de morar contigo O seu presente é nossa separação Sua pilantra, você não tem coração Pode soprar e fazer seu pedido Pede pra ele de morar contigo O seu presente é nossa separação Sua pilantra, você não tem coração Hoje é seu aniversário, meu bem Mais um ano pra você, meus parabéns O bolo tá ali em cima, tem sabor de caos Recheio de mentiras Mais uma vez quebrei a cara como fui tão besta Por isso o tema dessa festa hoje é a tristeza Luto ao nosso amor, que você matou Um hotel sem estrelas Pode soprar e fazer seu pedido Pede pra ele de morar contigo O seu presente é nossa separação Sua pilantra, você não tem coração Pode soprar e fazer teu pedido Pede pra ele de morar contigo O seu presente é nossa separação Sua pilantra, você não tem coração